O outro jogo de domingo também foi para a prorrogação e terminou com uma emocionante vitória de Mendes em casa sobre o partido ao férias. Manhã de casa cheia no ginásio Nicola Sandora e Mendes. Batiz jogando de azul e amarelo estava focada para repetir o mesmo resultado do jogo de ida. Do outro lado, os donos da casa de azul confiantes com o apoio da torcida. O cenário parecia desfavorável, mas Pati não se intimidou e abriu o placar logo de cara com o gol do Jean. Mendes reagiu e Thiago marcou o primeiro do time. E o primeiro tempo terminou empatado 1 a 1. Para se classificar, Pati precisa vencer ou continuar empatado para ir para a semifinal. Já Mendes precisa de uma vitória com diferença de gols para forçar uma prorrogação. Na segunda etapa, o time da casa continuou com o mesmo ímpeto e teve um pênalti a favor. Ailton colocou Mendes em vantagem no placar. Pati não relaxou. Chuck fez fila e empatou o jogo. Depois foi a vez de Jean Lima. Só que a torcida pediu a entrada do camisa 7 de Mendes e o treinador atendeu. Moreno entrou no jogo e fez o gol de empate. Pati deu brecha para Mendes estourando o limite de faltas e Ailton marcou o quarto para os donos da casa. E o quinto. Antes do jogo acabar no tempo normal, Thiago fechou o placar para Mendes. 6 a 3. Com uma vitória para cada lado, a vaga na semifinal foi decidida na prorrogação, que começou com o placar zerado e dois tempos de 5 minutos. Mendes começou avassaladora e abriu 2 a 0 na primeira etapa com Thiago e Ailton. Chuck descontou e acendeu uma chama de esperança para Pati. Mas que logo foi apagada com mais dois gols do time mandante. Chupeta e Ailton mais uma vez. Fim de jogo, Mendes 4, Pati 1. Classificada, Mendes enfrenta Rio Claro, que também garantiu vaga na semifinal na prorrogação contra Carlos de Fronteira. Sabemos que é difícil, que no primeiro jogo nosso time não encaixou bem, mas com o apoio da torcida conseguimos fazer nosso papel dentro de casa. Sentimento de dever cumprido, né? O jogo chegou num momento que estava bem bonótomo. Eu tenho essa característica de entrar e partilhar com a torcida, jogar junto com a torcida. Dei a sorte de fazer o gol na hora e incendiar e a gente conseguir sair com a vitória. Conseguimos fazer um bom jogo aqui e sair com esse resultado positivo. E agora é treinar na terça-feira, na segunda, para enfrentar a forte equipe de Rio Claro. Vai ser um jogão. O time de Rio Claro é muito bom. Foi finalista na Copa passada. O treinador deles que a sido um amigo de longa data. Jogamos contra várias vezes. Enfim, tenho certeza que vai ser um grande jogo. Faltou maturidade. Faltou um pouco de querer mesmo e respeitar a camisa de Mendes, que é um time bicampeão, é um time com a camisa pesada. E assim, eles souberam jogar. E há determinado tempo eles foram melhores e por isso que eles ganharam. E Diego, conta pra gente como ficaram as semifinais. Vamos ver então aqui no nosso telão. A gente está com o chaveamento completo desde as pré-quartas de final. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem Piraí e Três Rios, que foram os times que se classificaram no sábado. Piraí eliminou Barra Mansa, Três Rios eliminou Porto Real. E agora a gente tem Rio Claro, que eliminou Paulo de Fronten e Mendes, que eliminou Patidolféres, na outra chave. E aqui a gente pode ter, lá na decisão, várias reedições de finais anteriores. Três Rios e Rio Claro foi a final do ano passado. Piraí e Mendes já fizeram final, Três Rios e Mendes já fizeram final. Então, o vencedor, é importante a gente reforçar aqui, que acabaram se classificando pra semi, os quatro times que passaram em primeiro lugar na fase de grupos. Esse também, semifinal também, jogos de ida e volta. A vantagem nesses confrontos, lá no segundo jogo, se tivermos resultados iguais, se cada time ganhar um jogo, se tivermos dois empates, vai pra prorrogação. Na prorrogação, a vantagem do empate vai ser de Piraí e de Mendes, porque tem melhores campanhas que os adversários. E a gente já tem as datas, ou a data dos jogos de ida? Quarta-feira só, aqui ó, oito horas da noite, Três Rios e Piraí, no Complexo Esportivo Social Olímpico, em Três Rios. E Rio Claro enfrenta Mendes também, quarta-feira, vamos dar uma olhadinha. E no ginásio, Silvano dos Santos Arruda, o Batatão, em Rio Claro, às oito horas da noite. Semifinal, então já organiza aí essa torcida, planeja a sua caravana, pra ir até o ginásio prestigiar a sua cidade. Lembrando que é sempre torcida única, a torcida do time mandante. A grande final é no dia 24 de junho, sem ser esse sábado, no outro já. Passando muito rápido. Pois é, em Valença, com transmissão ao vivo da TV Rio Sul. E tudo sobre a Copa Rio Sul de futsal, você sabe, está lá no ge.globo.com.br TV Rio Sul, pra você acessar, conferir e ficar ainda mais por dentro do maior campeonato de futsal do interior do estado. Tchau.